Pop na batida, na base e na voz Se você é Black MC, é proibido cair Já te ajuda a voz Na base dos cria muito louca, ela ficou Pensou que era natural, mas era mais difícil Ficou sem vergonha no meu ouvido, falou Que é putaria, o ex ela largou Vem a cria que safada, se tu quer eu vou te dar Penetra, dá com força, garante a te machucar Menos a base ela não tem memória, dentro da treta, ela nunca parar Forma foi arrosar, não lousa não pega alguém, ela quer quem calca Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar ta te machucar Eu vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vai 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 to da pirocada Vai to da pirocada Eu vou botar, 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 botar Eu gostaria que rapa não fez o pop E porra eu tá pra você gabar Eu gostaria que rapa não fez o pop Eu vou botar pra você gabar Ô DJ Pop, cê só tá lançando predrado, hein cachorro Diretamente é, restante, love back Restante, love back Na base dos cria muito look, ela ficou Penso que era natural, mas ela faz muito flu Fico sem vergonha e no meu ouvido falo Que que é putaria, ou ele é lá na rua Venha, ganha, que é safada, se tu quer eu vou te dar Penetrada com força, pra te machucar Dentro da base ela não tem que apanhar Dentro da dentro ela não quer parar Uma maconha, usando uma usada Alguém ela quer queitar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar O bota, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar O DJ pop, cê só tá lançando pedrada em cachorro Diretamente é, this is fucks love fuck